Há cada vez mais pessoas sem médico de família em Portugal. Os números são já maiores desde que António Costa se tornou primeiro-ministro. Tem sido um dos objetivos traçados pelo governo mais difícil de alcançar. Costa quer que cada português tenha um médico de família, mas hoje são mais os utentes sem ter um clínico do que em 2015, quando o governo socialista tomou posse. De acordo com o Jornal Público, hoje 12,3% do total de inscritos nos centros de saúde, ou seja, perto de 1,3 milhão de utentes não têm um médico de família em Portugal. São mais 254 mil do que em 2015. As regiões mais preocupantes são Lisboa e Valdotejo, onde 24% dos inscritos não têm médico assistente, e também no Algarve, onde 17% dos utentes estão a descoberto. Em sentido inverso está a região norte, onde apenas 1,9% dos inscritos não têm clínico. São vários os motivos que podem levar a esta realidade, a começar pela falta de recursos humanos, uma vez que nos últimos dois anos, um terço das vagas do concurso nacional para a colocação de recém-especialistas não foram preenchidas, e simultaneamente o número de reformas foi bastante elevado. Também a pandemia afastou muitos clínicos do Serviço Nacional de Saúde. Portugal já tem um grupo de trabalho para minorar o problema da falta de médicos de família. O grupo destaca a importância da atualização do registro nacional do utente, que não acontece desde 2019, e considera fundamental a criação de unidades de saúde familiar onde os profissionais tenham remunerações mais elevadas e listas com mais utentes. Tal poderia permitir atribuir um médico assistente a 750 mil pessoas. João Rodrigues, coordenador do grupo, insiste também que a fixação de todos os 500 novos médicos de família que se formam a cada ano será também fulcral para resolver o problema.